A prefeitura de Xancherê está fazendo uma limpeza no entorno do rio, que dá nome à cidade. Geovan Petri tem muito lixo na região, bem-vindo de volta. Pois é, Lucas, tem e muito lixo descartado de forma irregular por pessoas ali da região, da área central do município de Xancherê. Trabalho que começou na segunda-feira nos bairros Leandro, Vila União e também Linha Baliza. Só na segunda-feira foram três caçambas cheias de entulho, descarte irregular, lixo, enfim, outras situações. Ontem, no trabalho que aconteceu durante o dia, mesma coisa. Então, a prefeitura de Xancherê, além destas medidas para evitar novos alagamentos, alagamentos que nós mostramos na semana passada aqui no SC Noir e que levaram transtornos ali àquela região central do município, a prefeitura disponibilizou o número de WhatsApp para quê? Para que as pessoas possam denunciar essas pessoas que ainda não criaram esta consciência. O telefone para encaminhar vídeos, fotos e denúncias é o 4934418500. E este é um meio em que as pessoas, então, podem acionar a prefeitura, que vai até o local. As equipes de fiscalização irão até essas pessoas para que possam ser responsabilizadas por possíveis danos que podem acontecer a partir de uma eventual enchente por conta de bueiros trancados e outras situações. Então, é importante que as pessoas façam esse tipo de denúncia para evitar esses problemas, já que, de acordo com a própria prefeitura lá de Xancherê, nos próximos dias nós podemos ter algumas chuvas fortes. E isso, claro, está sendo tomado uma espécie de um trabalho de precaução para evitar o que aconteceu na semana passada. Volto ao estúdio do SC Noir.